Dá boa tarde pro pessoal, fala oi pessoal, vamos começar mais um vídeo da nossa tarde Falei, eu já papei, minha mãe já compartilhou lá no Instagram, tá lá nos destaques, introdução alimentar do Arthur E agora eu vou tomar um banhão e vamos começar a rotina da tarde Tudo bem pessoal? Tô aqui já dando um banhão no Arthur, tá bem gostosinho o dia hoje, bem gostoso Hoje é segunda-feira, né filho? Hoje de manhã eu fiquei só fazendo a sopinha dele, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde que eu tava um pouco mais cansada, né? Eu acho que os dentinhos dele tão nascendo e ele tá tendo uma certa dificuldadezinha de dormir, sabe? Então eu dormi até um pouquinho, dormi até 9 horas Aí de manhã eu fiquei papeando com a minha mãe, fazendo a sopinha dele Eu vou depois compartilhar com vocês como que tá todo esse processo, mas deixa eu me acostumar primeiro pra depois compartilhar, né? Se você tiver curiosidade de ver como que tá, eu compartilhei um pouquinho lá no Instagram Eu vou deixar um destaque lá como introdução alimentar do Arthur Então lá vocês podem ver o que que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, tá bom? Então o Instagram eu sempre deixo aí na tela pra vocês verem qual que é Então fica fácil, tá bom gente? Vamos iniciar um vídeo agora à tarde aqui Não sei o que eu vou fazer E aí, né, Vilho? Hoje tá algumas coisas, eu vou ver se eu lavo uns dois tapetinhos meus E é isso aí, a casa tá limpinha Então hoje eu quero fazer só umas coisinhas por cima Hoje o marido teve que na empresa trabalhar A gente fica meio, né, estamos em quarentena aqui em São Paulo Hoje, se eu não me engano, é dia 6 de março É, acho que é março 6 de abril, gente, tô maluca, né? 6 de abril, a pessoa tá maluca já E aí ele precisou ir lá na empresa hoje Então hoje eu tô só no asa aqui E é isso aí Vamos continuar aqui E tudo que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês, né, pessoal? Não é, Arthur? É? Se vocês vissem a cara dele aqui de sem vergonha Então bora pra mais um vídeo E aí Vamos lá. Vamos lá. Ai, tomei banho. Gente, vocês viram como ele tá sapeca? Agora ele descobriu o pé. Só fica com esse pé na mão e quando não põe na boca, né? Ele tá muito sapeca, gente. Tá um perigo trocar ele. Pra quem me pergunta, ele vai fazer seis meses agora dia nove. Né, meu amor? É, mas tá grandão. Olha o tamanho dele, gente. Ele tá enorme, gordinho. Ele tem consulta agora também, dia dez. Eu nem sei se vai ter, se vão cancelar. Obrigada, filho. Se vão cancelar a consulta dele, se vai manter. E é isso. Já comeu, né, filho? Aí agora tomou banho. Aí depois que ele toma banho assim, ele sempre mama um pouquinho. Eu acho que é sede, né? Depois que ele come, aí ele toma banho, ele mama um pouquinho e dorme. Então, tá nervoso. Que foi? Olha, olha. Quer pegar o pé. E é isso aí. Vamos lá, vou dar um pouquinho de mamá pra ele pra ver se ele dorme. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, o Arthurzinho já almoçou, já tomou banho e já mamou. E já dormiu. São uma e vinte e oito. Então, assim, gente, estou começando a introdução alimentar do Arthur. Cá, mas por que você não compartilhou aqui com a gente, fazendo a sopinha e tal? Porque, assim, gente, eu também estou reaprendendo, né? Essa semana ele faz seis meses. Então, tem aí uma semana e meia que eu tô começando, assim, tipo, a introduzir mesmo os alimentos e tal. Frutinho ele já come desde os cinco meses, né? Por orientação da pediatra. E aí, com seis meses, ela orientou a entrar com a papinha, né? Eu adiantei aí uma semana por conta também dessa questão da epidemia. Eu nem sei se a gente vai conseguir levar ele agora já na consulta dessa semana de seis meses, né? Então, é isso. Por que eu não compartilhei com vocês aqui e, de repente, compartilhei lá no Instagram? Porque eu ainda estou me readaptando, estou reaprendendo tudo isso, né? Na verdade, quando o Cá e a Karina nasceram, não fui eu que fiz a introdução alimentar deles, foi a minha mãe, né? Porque na época eu trabalhava e, consequentemente, também a escola. Então, assim, eu nunca tive o privilégio e a oportunidade de fazer isso com os meus outros dois filhos. Então, por isso que eu quero fazer de uma forma bem leve, bem tranquila, bem, assim, usando o instinto de mãe mesmo, que eu acho que é o mais essencial e o mais poderoso que existe, né? A pediatra, ela dá as orientações e tal, mas eu acho que o instinto de mãe, ele excede qualquer entendimento, né? Ele é poderosíssimo. Então, acho que foi por isso que eu não quis compartilhar já a princípio aqui no YouTube, porque, assim, aqui é muito complicado, sabe? Sempre vai ter aquela mãe que vai dizer, ah, mas eu não fiz, mas eu não gosto, mas tá certo, mas tá errado. E eu acho que eu estou no momento de reaprender, né? Eu estou me reabilitando a ser mãe de um bebê novamente. Então, acho que nesse momento, quanto menos eu tiver de gente falando na minha orelha, olha, faz assim, faz assado, não é assim, tá errado, você tá errando, eu acho que vai ser mais gostoso e mais prazeroso pra mim usar o meu instinto de mãe do que, de repente, milhões e milhões de opiniões, até positivas, né? Às vezes as pessoas falam, ai, não, faz assim. Eu entendo que tem, assim, muita positividade, né? Mas por cada 10, de cada 20, sempre vai vir um que vai falar e que vai querer impor a sua sabedoria, impor o seu jeito de agir, né? Na vida do outro. Mas nesse momento, eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu conversei muito com uma amiga, se eu compartilharia ou não, se eu faria ou não. Mas eu preciso, nesse momento, aprender primeiro, né? Pra poder fazer. Eu não quero vir aqui e falar assim, olha, eu estou fazendo assim, faz também, né? Eu quero que as pessoas entendam, as pessoas que chegarem aqui e virem eu dando uma comida pro meu filho ou fazendo, saiba que aquilo é bom pro meu filho, né? De repente não é bom pro seu, de repente ele tem intolerância a algum alimento. De repente você... Que nem, eu não gosto de fígado. Eu acho que é um alimento muito nutriente, mas assim, eu não conseguia nem dar pros meus filhos porque é uma coisa que eu não gosto. E de repente você não vai ver eu dando fígado pros meus filhos porque é uma coisa assim que eu não tolero nem olhar, sabe? O cheiro, tudo. Então aí de repente você vai achar que é, poxa, mas... Então assim, eu queria seguir... Eu quero, né? Eu queria não, eu quero, eu vou seguir os meus instintos. Então assim, se por acaso nesse vídeo eu não mostrei, né? Eu só falei que ele comeu e mostrei mais lá nos stories. Foi por isso, porque eu quero primeiro aprender. Eu quero primeiro tá bem, segura do que eu tô fazendo, pra depois vir aqui e falar pra vocês, olha gente, eu tô fazendo assim, assado. Mas é simples, tá? Eu tô fazendo bem aquela coisa de mãe raiz mesmo, sem muita frescura. Lógico, com higiene, com qualidade. Tô fazendo tudo muito... Eu tô tendo tanto prazer em fazer as comidas do Arthur. Quer dizer, eu comecei, tem uma... Já fiz duas vezes, né? Duas... 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 Sequências, né? Que eu faço três potinhos pra ele se alimentar durante três dias. Então assim, eu tô tendo tanto prazer em fazer a comida do meu filho ali, picar as coisas, e lavar, e cozinhar, e triturar. É uma coisa assim, que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Isso me doía muito, sabe? Eu chegava, os meus filhos estavam muito bem cuidados, muito bem alimentados, cuidados pela minha mãe. Mas eu nunca tive o prazer, né? De pegar e fazer uma comidinha fresquinha, de quando eu ia dar no fim de semana, salvo quando eu folgava de fim de semana, já tava tudo pronto, a minha mãe que fazia, então eu só pegava e dava, e raramente eu dava, quem dava era mais a minha mãe. Então assim, eu nunca tive esse prazer de cuidar dos meus filhos mesmo, sabe? De picar... Sabe o prazer de picar uma cenoura, gente? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse reviver tudo isso, né? Então são pequenas coisas da vida, são coisas assim tão simples, que eu jamais imaginei viver de novo, e que eu tenho vivido de uma forma tão deliciosa, tão prazerosa, que eu não sei explicar pra vocês, eu só sei sentir, sabe? Pra mães corridas, mães que trabalham fora, pode já falar, mas poxa, que saco! Mas não é, eu vivenciei isso, sabe? De não ter tempo, de... Na minha época, de repente, eu cheguei a dar até papinho industrializado, eu não sou contra, tá? Você faz o que você achar melhor pro seu filho. Mas na minha falta de tempo, quantas vezes eu não passei no mercado e comprei uma papinha pronta? Eu não critico, tá? E se eu tiver que passar hoje, numa emergência, com certeza eu vou comprar, não tem problema nenhum. Só que assim, é tão diferente... Eu não sei explicar pra vocês, gente, eu tô até salivando. É diferente, sabe? O sabor de cortar uma cenoura, uma mandioquinha, uma abobrinha, cozinhar, triturar, colocar no potinho, ver ele comendo, é surreal, de verdade. Eu agradeço imensamente a Deus a oportunidade de estar vivendo isso de novo, sabe? Quantas vezes eu tive medo de ser mãe novamente, né? Quem tá chegando agora no canal, eu tenho um filho de 13 e uma filha de 9. Então, quando eu me vi grávida do Arthur, eu me vi muito mal, muito tipo, meu Deus do céu, eu vou começar de novo e eu não vou saber, porque eu nunca tive isso com os meus filhos, né? Assim, eu criei eles, mas esse grosso mesmo de introdução alimentar, sair das fraldas, quem ensinou foi a escola, quem ensinou foi a minha mãe. Eu pegava praticamente pronto, né? Eu saía muito cedo, chegava muito tarde em casa. E hoje eu sou imensamente grata a Deus pela oportunidade que ele está me dando de fazer tudo de novo e tudo diferente, né? Mas, se você é mãezinha, tá aí do outro lado e já teve a sua maternidade, foi que nem eu, que não tinha tempo. Se é hoje você tá vivendo isso, também não se cobre. Eu não me cobro, gente, pelo que eu vivi. Sabe por quê? Porque foi necessário. Se hoje eu tenho uma casa pra morar, se hoje eu tenho um carro pra andar, foi porque eu trabalhei muito, eu trabalhei muito, gente. Tinha dia que, dependendo do que eu estava fazendo no meu trabalho, eu chegava em casa meia-noite. Eu tinha que ficar pra bater uma meta, eu tinha que ficar pra entregar um relatório. Eu trabalhei muito, muito mesmo. Então, assim, não é porque eu fui uma mãe largada, que eu coloquei filho no mundo pra... porque a sociedade me impunha. Não, eu nasci pra ser mãe. Quando eu casei com o meu marido, a gente já sabia que a gente queria ser pais. Tanto que, quando eu fiz um ano de casada, eu descobri que eu tava grávida do Caio. Então, assim, pra mim, isso foi muito claro na minha mente. Eu sempre quis muito ser mãe. Eu tinha o quê? Tempo de qualidade com meus filhos. Então, quando eu estava em casa, eu aproveitava eles da melhor forma possível. Eu dava a papinha pronta, que minha mãe já tinha feito, mas eu dava com prazer também. Mas é isso que eu falo pra vocês. Se você é a mãezinha, se você ainda não vai ter uma nova oportunidade que nem Deus deu pra mim, não se cobre. É a sua vida do momento. O seu filho não vai querer ser traumatizado. Não, os meus filhos, eles são muito bem resolvidos. Eles não têm nenhum trauma dessa época, mesmo porque eles foram muito bem cuidados. Tanto pelas escolas que a gente escolheu, né? Que eles estudassem, escolas públicas mesmo, com pessoas maravilhosas que passaram pela vida deles. E quanto pelos cuidados da minha mãe e até mesmo da minha sogra, em alguns momentos. Então, assim, eu não tenho o que falar. Poxa, ficaram traumas. Não. Eu só tô compartilhando com vocês que eu tô vivendo uma nova experiência. Então, que às vezes eu acabo não compartilhando aqui no canal, ou às vezes até mesmo no Instagram, porque eu estou vivendo aquilo, né? Então, semana passada, eu não compartilhei nada. Foi quando eu comecei a pensar em dar os alimentos pra ele. A frutinha ele já tá comendo há um mês. Então, assim, eu não quis compartilhar porque eu queria sentir, né? Sentir que ele... Os gostos, né? Daquilo que ele gosta de comer, daquilo que ele gosta de sentir. E é isso, gente. Às vezes a vida é muito mais a gente sentir do que compartilhar, né? Eu já compartilho muita coisa da minha vida. E eu acho que, assim, graças a Deus eu cheguei no nível que bastante coisa eu tento não compartilhar pra viver, sabe? Tem vezes que meu marido fala Nossa, mas a gente fez isso e isso e você não filmou. Eu falei, não. Nesse tempo eu quero... Tem dias que eu tiro e falo, não, eu quero... Hoje eu quero só viver. Aí o dia que eu quero compartilhar, eu quero só compartilhar. Tem dia que eu mesclo, né? Eu vivo um pouquinho, compartilho um pouquinho e é isso. Então, foi por isso. Ó, já dei 10 minutos falando. Mas eu gosto muito de falar nos vídeos, gente. Às vezes vem alguém comentando e fala Nossa, você fala demais. Não é. O nosso vídeo, o meu vídeo, é de... Eu tô falando com alguém, com uma amiga, sabe? Eu não sou uma pessoa cheia de amigos, que vive com a casa cheia. Então, quando eu sinto aqui pra conversar com vocês, é exatamente aquilo que eu estou sentindo no meu coração. Então, foi isso que eu quis compartilhar com vocês da introdução alimentar. Eu estou sentindo. Se você também está numa fase da sua vida que você está recomeçando em alguma coisa, sinta, sabe? Pega aquilo lá e sinta. Pode ser a última vez que você vai vivenciar isso. Eu creio que será a última vez que eu vou vivenciar isso, porque eu não pretendo ter mais filhos. Então, glória a Deus que me deu a oportunidade novamente de vivenciar. E se você já passou e não teve tempo, não se cobre, tá? A nossa vida, ela é feita de altos e baixos, que nem o batimento do nosso coração. Uma vez que o batimento para, a vida para, tá bom? Então, agora eu vou lavar uns tapetes, aproveitar que Arthur dormiu e bora lá nessa tarde aí. Vamos ver o que eu vou fazer hoje. E agora eu vou fazer hoje. E agora eu vou fazer hoje. E agora eu vou fazer hoje. Pronto, a gente lavei esses dois, né? Que são mais delicados e vão ter que lavar na escovinha. Esse aqui estava bem sujo, que era do quarto das crianças. E esse aqui do meu quarto. Até que ele não estava tão sujo, não foi tão difícil de lavar, não. Ele estava mais empoeirado, né? Aí, deixei ele na máquina, batendo os do dia a dia mesmo. Eu confesso para vocês que eu detesto lavar tapete, gente. Principalmente esses assim... Ai, cansei. Que tem que lavar na mão, sabe? Na escovinha. Eu tenho tendinite, é complicado. Mas não podemos fugir dos trabalhos domésticos, inclusive os chatos, né? Ainda tem o grandão desse para lavar e um outro azul meu. Só que como sexta é feriado, aí eu vou usar o pulso forte do marido, né? Deus ajude que esteja sol. E aí eu vou pedir para ele lavar os dois grandão para mim, porque meu bracinho não aguenta, não. Então eu vou aproveitar que o Arthur ainda está meio... Está dormindo ainda. Está querendo acordar, mas ainda está dormindo. E vou gastar mais alguma coisa para eu fazer, para aproveitar antes que ele acorde. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha quem acordou. A vovó segurou um minutinho pra mamãe terminar de limpar o fogão. Fala oi mãe. Oi. Oi, Pipilho. Vamos mamar, filho? Parei tudo aqui, gente, ó. Fogão não terminei não, mas aí vai secando. Tem aqui as pecinhas ainda pra lavar. Mas eu vou dar mamar pra ele e depois eu volto pra terminar. Olha quem mamou agora, né? Tá de buchinho cheio de novo, né? Tá de buchinho cheio. Fralda limpa que é mais o que, né, tu? Ai. É? Tá que come o pezinho dele aqui, ó. Que lixo? Tá nervoso? É, é, é. E a bre-bré? Mostra a bre-bré pras meninas. Bré, 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 bré. Bré, 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 bré. Mas e o abre-bré? Quem que você quer? O pé ou abre-bré? Ai, gente, ele adora esse bichinho. Então, o Ferdinando também a gente deixa aqui embaixo. É na hora que ele senta que a gente dá pra ele. Ferdinando. Ah, o Ferdinando, né, filho? E é? A bre-bré e o Ferdinando. Aqui, ó. Seus brinquedos. E agora que a mamãe precisa terminar lá de limpar a cozinha? Hein? Seu irmão tá fazendo lição e seu irmão tá brincando. Como que a gente faz? Hein? Você vai comigo? Vamos lá? Estão fazendo obra, né? Vamos lá com a mamãe? Vamos? Bom, essa é a realidade do mamãe. Que precisa terminar de limpar o fogão. Aí eu trouxe ele pra cá, né? Vai ficar aqui comigo, conversando, né, filho? E bora, que eu quero fazer um café e fazer um bolo pra gente tomar um café. Já são três e oito. Quero deixar um bolinho pronto pra tomar um cafezinho, né, filho? Tô com fome, gente. Almocei cedo hoje. Tá ali entertido. Então, enquanto ele tá entertido, eu vou adiantar aqui minhas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá na fazendinha é manha Deixa de manha e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia A little bit scared of heights Why does the rain always keep on pouring down When it's grey outside? It really makes me wonder Yeah, it makes me wonder It really makes me wonder What wonder How come the trees gets untrusted when it's cold And don't miss the least they left behind Arthur Ei, psiu Você tá fazendo? Baguncha? Mamãe tá terminando Tô logo na pia aqui, gente Eu vou fazer um bolinho Vou pôr um bolinho pra assar Né, filho? Aí depois eu já limpo o chão Faço um café E pronto! Pronto! Já vou fazer Vou dar atenção pra você Só um minuto Tá bom? Mamãe já pega você, filho Abre-bré Cadê a bre-bré? Pega a bre-bré Peraí, tá bom? Hum Could it be To make the ground Shine like cold Until winter comes Until winter comes Until winter comes It really makes me wonder Yeah, it makes me wonder It really makes me wonder Oh, I wonder Bom, gente Tudo limpinho Cheiroso Só deu uma, né Uma limpadinha por cima Se fizer isso todos os dias, gente Não fica acumulando sujeira, sabe? Pra um faxinão Toda hora Aí limpei aqui o chão, ó Passei um mop Com aquele uau cloro Que eu estou amando Aquele multiuso deles O limpeza pesada com cloro Aí já está saindo aqui Um cafezinho delícia Ó Tá aqui coando E ali no forno Já está saindo um bolo de coco De caixinha Prático e rápido E é assim que eu encerro O nosso vlog hoje Da nossa tarde Já vai dar 4 horas da tarde Arthur, agora eu coloquei ele ali Na sala com as crianças Mas aí eu vou terminar aqui o café Esperar o bolinho assar Pra gente tomar um café E sossegar um pouquinho, né Vou tomar um banho Vou ficar um pouquinho com ele Vou editar esse vídeo pra vocês E é isso Seja muito bem-vinda Quem está chegando no canal agora Se gostar Se identificar com o conteúdo Fica aqui com a gente Tá bom? Não esqueça o like do amor Que é muito importante Pro YouTube reconhecer Que você está gostando desse canal E acompanha lá no Instagram Que nem eu falei pra vocês Tem muita coisa que rola lá E não rola aqui Tá bom? Ou então às vezes rola lá primeiro E depois vem pra cá Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho